Música Hoje no Espaço Urbano vamos te mostrar uma cama que tem também uma utilidade ótima, serve para guardar utensílios. E planejamento de cozinhas, super importante, afinal, uma cozinha bem pensada faz toda a diferença na hora da funcionalidade. Vamos te mostrar ainda no programa de hoje a Aldeia Arco-Íris em Taiwan, um lugar antigo e instigante. Está no ar Espaço Urbano. Música As cozinhas são amadas e odiadas. O segredo do sucesso é o planejamento. Grande ou pequena, uma cozinha funcional pode ser conseguida através de qualquer espaço. Apenas terá de ser bem pensada. Tendo sempre em conta o orçamento disponível. Existem soluções adaptáveis a todo tipo de cozinha, sejam lineares, com ilha ou também americanas. Música Estilo versus funcionalidade. Se a cozinha pertencer a um casal que raramente janta em casa, talvez a aparência seja mais importante. Ao contrário de uma família numerosa que vive para os jantares, que reúne todos no final do dia, que já requer uma cozinha com múltiplas funções. Mas o melhor é não descartar a funcionalidade e procurar aliar o estilo a ela. Isso depende de cada projeto, né? Porque a gente trabalha com cozinhas minúsculas, às vezes são grandes cozinhas, então vai depender muito do espaço físico que cada ambiente tem. Quando a gente projeta uma casa, a gente tem como fazer esse planejamento antes, né? Às vezes, quando você compra o teu apartamento pronto ou compra uma casa pronta, aí você já tem os pontos de água, que já normalmente já são pensados para ficarem no espaço certo. Então, o que é a nossa função de colocar os móveis? Normalmente, a gente tem que respeitar o que já foi colocado antes, né? Às vezes, conseguimos mexer um pouco na eletricidade, puxando pontos de luz para outros lugares, por exemplo, a questão dos fogões, né? Só que a questão, por exemplo, do ponto de água, de esgoto, a gente não tem muito como mudar. Então, acaba respeitando o projeto que já existe, né? Mas o ideal seria sempre poder ficar tudo meio perto, tanto a geladeira, para você poder pegar as suas coisas, poder colocar perto os talheres da cuba, né? Ou então, a questão do fogão, ficar tudo meio próximo, para você não ter que andar muito dentro da cozinha e achar fácil o teu produto, né? O que tu tem que fazer, o que tu tem que cozinhar, né? Então, normalmente, a gente se adequa ao projeto que já existe e tenta criar novas funções dentro daquilo que o cliente gostaria, de como ele gostaria que fosse a sua cozinha, né? A gente tenta adequar isso, né? Um detalhe importante, o ideal é que a geladeira, fogão, lava-louça, forno e coifa sejam escolhidos no início do projeto para definir os tamanhos dos nichos e os pontos elétricos e hidráulicos. Em uma cozinha americana, é fundamental ter uma boa coifa para evitar incômodos com cheiro de fumaça e gordura. Olha, hoje que a gente vem percebendo bastante, o pessoal gostaria sempre de colocar cozinhas com ilhas. Eu vejo que está cada vez mais em alta isso. Quem constrói casa acaba já fazendo uma cozinha, um espaço maior e acaba colocando essa cozinha com ilha dentro, né? Quem já mora num lugar um pouco mais apertado, já a gente já tem mais dificuldade, né? Mas a gente percebe que quando eles chegam aqui na loja e vem uma cozinha com ilha, a ideia deles é poder trazer isso para a sua casa, né? Então, hoje a gente percebe que realmente cozinha com ilha, eles deixam o espaço mais... Ainda mais quando você consegue integrar com outros ambientes, que é o que hoje se busca, né? Você tem um espaço maior, juntar cozinha com a sala de estar, para todo mundo ficar junto. Você cozinha já com a sua visita, então é isso que as pessoas buscam cada vez mais, estar próximo da sua visita, né? Poder compartilhar esse momento da cozinha. Para poder trabalhar e movimentar-se à vontade na cozinha, certifique-se que do chão a bancada, os armários têm uma altura de pelo menos 90 centímetros e uma profundidade de 60. Já a distância entre a bancada e os armários superiores não deve ser menor que 50 centímetros, devendo a profundidade estar na casa dos 37 para evitar cabeçadas e para não dificultar a vista da bancada. Isso aí! A seguir, um modelo de cama para guardar roupas de cama e também utensílios. Escolher a cama certa é algo complicado, por isso já te mostramos diversas opções aqui no programa Espaço Urbano, principalmente no segmento de camas box. Hoje você vai conhecer um modelo indicado para quem precisa de espaço para armazenar roupas de cama e também utensílios. Muito utilizado em dormitórios menores, é a cama baú. Cama box é confortável, elegante e atraente, capaz de proporcionar uma acomodação agradável para as pessoas. Pode-se considerar a cama box diferente das outras pela ausência da estrutura em madeira e toda a sua forma consistente com dois colchões sobrepostos. Mas alguns modelos têm ainda mais vantagens, como um compartimento na parte interna, útil para armazenar diferentes utensílios sem comprometer a estrutura. É a cama baú. Hoje as vantagens da cama baú, a primeira em questão é a questão de espaço. Hoje a gente associa como se fosse uma peça de um armário, só que deitado. Hoje um box normal a gente diz que é um espaço morto e tendo a compra de uma cama baú, então a vantagem é conseguir guardar coisas de maior estatura, como tanto malas e cobertas embaixo. Sofisticada e ideal para os ambientes, com pouco espaço, a cama box com baú tem espaço onde podem ser armazenados cobertores, mantas, lençóis e travesseiros. Sabendo usar o compartimento, se gasta menos espaço no armário com a roupa de cama. A caixa de madeira acoplada permite o movimento de abrir e fechar com praticidade, compondo assim um baú ajustável às necessidades do usuário. Muito fácil, até em função do sistema que ela carrega, né? São dois pistões hidráulicos, que tem a mesma função de um porta-malas do carro. Então geralmente tu flexiona a peça pelo tampo no meio, ela levanta, né? Automaticamente, depois tu dá uma flexionada, ela baixa, então bem tranquilo. Hoje varia muito de tamanho, né? Tanto da medida padrão, Queen ou King, varia um pouco. Mas todas elas são feitas com caixas, né? Caixas de estatura aí de 1,38m de largura por 1,88m quando é medida padrão. Ou 1,58m de largura por 1,98m. Ou até de 1,86m de largura por 1,98m. Então aí são uma estrutura com compartimento, né? Bem adequado para atender a demanda do que é preciso ser guardado. A diferença hoje é questão de valores, então ela varia em torno de... Dependendo a questão do box, o padrão do box e a medida. Hoje se a gente for pegar uma questão de box padrão, a variação é em torno aí de 900 reais. Se for pegar uma medida Queen, a variação fica em torno de 600 reais. Mais ou menos uma média de valores. É importante escolher um modelo que combine com os demais elementos do quarto, determinando um visual harmônico ao ambiente. E no próximo bloco, uma vila antiga preservada em Taiwan. Estamos de volta. Em Taiwan, existe uma pequena vila impossível de passar despercebida. Já foi conhecida como local de militares, mas atualmente é apelidada como aldeia arco-íris. Por quê? É muito simples. Basta olhar para as casas. O ambiente desta vila acabou se tornando tão lúdico e dinâmico, a ponto do presidente da Câmara ter desistido da demolição dos edifícios antigos. Wang Yongfu, um veterano de guerra de 86 anos de idade, ilustrou belas pinturas por toda a aldeia em que vive. Ele mora em uma vila num canto da cidade taiwanesa de Chiang, uma comunidade que foi criada para os soldados nacionalistas entre os anos de 1940 e 1950. Com o passar dos anos, o lugar foi lentamente se transformando em um assentamento permanente, sofrendo com problemas urbanos como o abandono e negligência nas habitações. Mas nada disso é visível no assentamento hoje, graças à transformação provocada pelas pinturas coloridas de Wang. As ruas e as paredes de praticamente todas as casas da aldeia estão cobertas com pinturas simplistas, como plantas, animais, aves, búfalos e até personalidades de TV. As cores vivas e os traços simples de Wang só contribuem para o encanto da obra. O que mais impressiona é saber que ele começou a pintar apenas dois anos. Nascendo em Hong Kong, o artista começou a pintar apenas como um passatempo, mas agora isso se tornou uma paixão. É um artista autodidata e começou a pintar para ele mesmo, mas logo foi descoberto por estudantes de uma universidade local. Eles tiraram fotos de seu trabalho, que se tornaram virais, transformando o pequeno povoado em uma grande atração turística de Taiwan. A vila do arco-íris está agora na lista dos pontos imperdíveis da cidade de Chiung. Wang utiliza restos de materiais cedidos por escolas locais. Atualmente, quase todos os lugares têm um traço colorido e alegre. De calhas de telhados a postes elétricos, tudo recebe um toque colorido. Para alguns, a arte tem o poder de mudar vidas. E é isso que o simpático senhor Wang vem fazendo em Chiung. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. E eu lhe encontro na semana que vem com mais Espaço Urbano. Assista também os nossos horários alternativos e acompanhe o nosso canal no YouTube. Até mais! Tchau!